Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o que eu posso falar mais, porque está ali, não é a minha cama? Porque, de todo jeito, eu sei que é reprisado esse programa, é ao vivo agora. Estou com a minha convidada, é a terceira vez, é a quarta que eu a convido, faço questão que ela venha. É a quarta vez que ela vem aqui, porque é uma advogada de alto nível, de alto gabarito, estudiosa demais da conta mesmo. Então, ela vem e fala com muita propriedade. Eu gosto demais da conta Zela aqui, amiga da família, amiga da TV Márcio já. E eu creio que vocês vão gostar demais. Nós vamos falar em dois assuntos com ela. Primeiro, a gente vai falar sobre a importância do registro de uma marca, de uma patente, de uma marca. Você tem uma empresa, então, essa marca sua, por exemplo, é TV Márcio. Então, para que ninguém registre outra TV Márcio no Brasil, ou não sei, vou perguntar se é no mundo, mas pelo menos no Brasil ou na Paraíba, você tem que criar uma patente aí, um negócio aí, que ela vai explicar bem direitinho, que ela é estudiosa do assunto. Eu sou um advogado apenas um pouco tributarista, muito embora ela é primeiríssima em direito tributário. Pensa, que é um direito mais difícil do mundo. A Jazza me disse isso, é verdade. Se tu goste de direitinho, tá? É. Mas ela leva tranquilo. Mas, então, ela vai falar sobre isso e vai falar sobre uma live que ela criou, coisa fantástica. Outra assisti, do começo ao fim. E me prendeu mesmo. Ela fica bem à vontade, ela é bem expansiva. Não mostra o rostinho dela agora, não, viu? Estou falando do rostinho que ela parece uma nenenzinha, assim, de seus 14, 15 anos. Parece que é de menor. Mas isso aí eu não gosto de falar agora, não, porque está novinha demais, mas quando ela estiver lá, com seus 40, ela quer que eu fale. Eu estou falando o seguinte. E depois ela vai fazer um desfile virtual aqui. Ela vai mostrar, porque ela é dona de uma empresa que vende lingerie. É isso mesmo, lingerie? Uma loja virtual. Uma loja virtual só de lingerie. Agora tem cada peça lá, que é um negócio diferente. E eu nunca tinha visto aqui na minha vida, não. Pensava que só existia isso nos países. Mas ela vai te mostrar que tem João Pessoa, que chegou a essas marcas bem diferentes. É lingerie diferente. Não é aquela sensual demais, aquela aberração. Não, 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 nada disso. É uma lingerie bem, 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 bem mesmo diferenciada. Mas, agora pode dar uma câmera abertazinha aqui. Doutora Isaura, Isa, Isa Farias. Porque ela cortou o cabelo e ficou mais nenenzinha. Não é? Obrigada, Alex. Mas, olha, bom dia, querida. Como é que está você? Bom dia, Alex. Estou muito feliz de estar aqui novamente, aqui na TV Master. E esse convite foi surpreendente, porque eu não esperava do nada. Foi de última hora. Mas, assim, como já sou da família aqui, então estou bem na hora, com certeza. Que coisa boa. E ela fica bem montada porque ela está em casa, porque ela se sente em casa. E ela já está acostumada. Deu um show lá na live dela, lá na mídia virtual. Mas, eu vou logo passando, senão a gente perde muito tempo. Eita, já passou dez minutos? Vou cobrar os dez minutos. Vamos lá. Olha bem. A gente vai falar, como eu te falei, sobre marca, registro de marca. Marca industrial, comercial, até do seu nome. Não sei se ela vai dizer esse nome também. Às vezes, tem um médico, um advogado. E usa lá, escritórios, associados, Araújo e companhia e filhos. Aí, um outro cara vai lá e coloca mesmo como que ele tem Araújo. E tem filho que é advogado. Não pode. Se o doutor Araújo, quem primeiro registrar, que fica. E a justiça me manda retirar. Pelo que eu sei, um pouquinho do que eu estudei, porque eu sou advogado também. Escrito na OAB e tudo. Ele tinha como... Sério que vão acabar com o exame da OAB. Por um lado, eu estou torcendo demais. Eu acho que ele não mede a competência de ninguém. E, por outro lado, passa por um funil que eu nunca vi igual. Porque se me disse a competência, e passasse por aquele funil lá, que só passa de 100%, passa 10%, 11%. Aí, a defesa da OAB é que os 90% que não passaram é porque não estavam preparados. Porque direito é alguma coisa que você pode dar um prejuízo ao seu paciente. Cliente. Cliente. E, por sua vez, eu queria se perguntar o seguinte. Esses 10% que passaram, será que nunca deram prejuízo? Esses 10% que passaram na OAB, todos eles nunca perderam a ação? Não passou? Passou porque sabe tudo. Todos os direitos, todas as áreas do direito e tudo. Então, não mede nada. Nada, nada, nada. Eu comungo até que é uma fábrica de dinheiro, é reserva de mercado, eu creio assim e defendo assim, muito embora eu sou registrado na OAB, até porque o doutor Paulo Maia, um amigo meu, assim, do coração, a esposa dele, a entrevistei três vezes, a doutora Regina Maia, o filho dele veio aqui, deu um show, o filho do doutor Paulo Maia, deu um show, menino novo, mas, nossa, uma competência que eu nunca vi. O filho do presidente nosso da OAB. Eu não tenho nada contra o presidente nosso, hoje, da OAB. Esses que passaram também são todos amigos meus. Todos os outros, os dois últimos que passaram, não estou lembrando agora. Meu Deus, estou ruim mesmo, é porque eu estou com sono ainda. Tu acorda cedo ou não? Muito cedo. Doutor Alex, quanto tempo já deu aí? Eu vou cobrar, doutor Alex. Já deu 15 minutos aqui o seu conversão. Quando chegar a minha hora de falar, tem hora. Olha bem, então, a gente vai falar sobre o registro da marca. O que seria? Marca, o marca. Quando a gente fala marca, abrange o quê? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo, porque fica sempre reprisando. Mas vamos ao assunto aqui, que é a importância do registro da marca, da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço, do seu produto. Bom, antes de a gente começar exatamente a falar sobre marca, eu quero falar sobre esse clima de otimismo na economia, dessa retomada, dessa economia, que, graças a Deus, do ano passado para esse ano, 2019... Muito bem. Muitos pequenos negócios começaram realmente a entrar... Eu olho para essa câmera ou para essa? Essa aqui. Não sei mais. Essa aqui, não é? Pronto. A câmera dela é essa aqui, não é? É essa. Então, assim, os negócios começaram realmente a entrar com força. Os pequenos empreendedores estão realmente apostando no mercado. E o mercado virtual, das lojas virtuais, mercado online, está, sim, crescendo de um jeito estrondoso. Inclusive, eu entrei no boom também, nesse balaio aí dos pequenos empreendedores. Então, assim, é a primeira vez que estou empreendendo e tudo, e aprendendo muito. Empreendendo e aprendendo muito. Que bom. Então, assim, a dica que eu vim aqui falar para vocês é justamente para os pequenos empreendedores, para quem está começando mesmo, quem tem um negócio, principalmente para as mulheres, que eu acho muito importante, porque tem muita mulher que é formada em Direito, como eu. É verdade. Mas também que quer vender alguma coisa. Tem, tem. Quer ter um outro negócio. É verdade. Paralelo. Eu gosto muito, por exemplo, de... Eu queria ter uma doceria também. Eu queria ter uma loja de sapato, de roupa. Isso. E aí, pronto. Muito bem. Entendeu? Então, assim, é importante a gente também falar. Tem uma loja online. Então, tem a opção de você ter essa loja online, ter a loja física, ter as duas coisas. Mas muitos desses empreendedores investem muito na questão de investir bastante no marketing, investir bastante na publicidade, na questão de toda a logística, o planejamento estratégico da empresa. E, por último, depois de muito tempo, depois que a empresa já está funcionando, depois que o seu negócio está funcionando, muitas vezes a pessoa nem é registrada ainda. e, assim, trabalhando até com pessoa física, assim, no começo, porque, assim, a gente, às vezes, vai experimentando o mercado, não é? Vou experimentar o mercado e ver como é. Se é bom, eu vou e abro uma pessoa jurídica, se realmente funcionava. Essa pessoa jurídica pode ser uma MEI, ou um EGEL, ou não? Uma MEI. Uma MEI, isso é. Uma MEI, logo de primeira, é muito melhor. É muito melhor. É menos burocrático, aliás. Não, e até a questão do investimento, que a pessoa vai fazer, o tamanho do seu negócio. Isso também. Então, tudo isso tem a ver. Então, por último, a pessoa vai, depois já está com o tempo, o seu negócio começou a dar frutos, a crescer, e daí a pessoa faz, eita, eu tenho que registrar a minha marca, nem registrei. E aí, quando vai ver, essa marca já é registrada, já existe uma marca no seu nome, naquele nome que você já trabalhava. E o que acontece? Você vai ter que buscar outro nome. Imagina, todo mundo, a sociedade já conhece você por aquela TV Massa, e já tem outra TV Massa funcionando. Então, assim, você vai ter que buscar outro nome. E não pode ser Master, outra coisa. Tem que ser outro nome, porque, sendo da mesma área, por exemplo, a área da televisão, a área da televisão, mesmo tendo Master, você colocando outro nome na frente, tem que mudar, porque já tem outra TV Massa. Agora, e você fala a nível Paraíba, ou a nível Brasil? Não, é a nível nacional. Nacional? O que a gente está falando aqui é da lei de propriedade industrial. A lei de propriedade industrial, a lei 9.279, de 1996. Ela fala sobre patentes, sobre marcas, sobre nome empresarial. Mas eu vim aqui para conversar com vocês sobre marca, somente sobre esse assunto, marca. E marca, ela é nacional. Ela vale para todo o Brasil. Se você registrar sua marca, você tem 10 anos com o nome. Você pode ficar 10 anos. Tem que renovar depois? No último ano, no último ano de vigência, você tem que ir buscar a renovação. Ah, que bom. Aí entra com o processo novamente. Isso. Como já está em processo. Você já falou em processo, eu quero que você me diga como é que registra uma marca que eu acho que é a maior dificuldade do mundo. Ou não? Então, vamos, assim, do começo, step by step, para a gente começar. Certo, certo. Isso aqui é uma das perguntas, como se registra a marca. Mas, para chegar nessa pergunta, tenho que chegar no step by step. Certo, pode continuar. Pode continuar, certo. Então, o que é uma marca? A marca pode ser sonora? A marca... Eu posso registrar uma marca sonora? Eu posso registrar uma marca olfativa? Perfume. Eu posso registrar? Eu criei o cheiro de um perfume. Eu quero registrar aquele cheiro específico. Se eu cheguei aqui, doutor Alex, isso aqui é perfume cheiroso. Mas, tipo, eu não posso registrar uma marca de perfume, aquele cheiro. Ou, por exemplo, um gosto. Eu criei uma comida, um gosto, um sabor. Eu não posso também registrar o sabor. Porque é subjetivo assim, não pode não. Só posso, de acordo com a lei, registrar visual, figura. Ah, entendi. Elemento figurativo, símbolo. Certo. De acordo com a lei, a questão da marca. Certo. Então, ela só pode ser elemento visual. É importante você dizer isso mesmo. Eu estava passando aí, eu não podia não. Então, quer dizer, sonhos, não se pode registrar, gosto, e nem cheiro. Então, é elemento visual mesmo. Certo, certo. Então, assim, como a outra pergunta, não é? Já estou lendo aqui. Aí, como registrar? É tão, você falou tanto, mas eu quero saber se é difícil você chegar a registrar uma marca, porque você falou que é a nível nacional. Aqui, pode começar na Paraíba, fica só na Paraíba, ou você tem que mandar, contratar um advogado para ir para outro estado, lá para São Paulo, onde é a matriz, sei lá, como é que é? Não. Como é que é? Bom, eu quero registrar minha marca. Certo. Sou uma pessoa física aqui, e quero, eu não tenho pessoa jurídica, digamos assim, eu quero registrar minha marca. Certo. Posso? Pode. Pode, sim. Você vai até o site, vou passar para você que está em casa, www.inpi.gov.br. Você vai até o site do governo, lá do Ministério da Economia, e aí você já pode, escolhe a abazinha para você fazer o seu login, fazer o seu cadastro do site, você faz o seu cadastro, e do cadastro você vai no e-marcas, que é um link lá que tem, que é o e-marcas, que é para você cadastrar a sua marca. E aí você pode, coloca, você tem que quitar de posse dos documentos, por exemplo, a foto da marca, a foto da marca, do logotipo da sua marca, o que o seu negócio se propõe a trabalhar, que tipo de serviço é esse, que tipo de produto é esse. Então, você vai preencher um formulário, preencher esse formulário, vai colocar a foto, anexada, o processo, e, da entrada, paga uma guia de recolhimento, a GRU, que é a primeira parcela, digamos assim, e você só paga o restante se for aprovado, se for reconhecido essa marca. Então, assim, é um processo que você pode fazer sozinha, uma pessoa jurídica pode fazer sozinha. Pode fazer sozinha? Pode ser intermediário. Não precisa de divulgar no livro? Pode, não precisa. Agora... Porque tem escritório especialista nisso. Temos, temos muito. se você, inclusive, se você for procurar no Google, registrar a marca. E vai existir vários links lá de pessoas, empresas, que trabalham, são especialistas nisso e registrar a sua marca. É uma opção? É uma opção. É mais, digamos assim, é mais tranquilo e fácil para você fazer? Também, menos dor de cabeça, um pessoal especializado que vai trabalhar para fazer isso. Mas... Vulnerar a pena, não é? Sim, vai sim. Mas, tipo assim, mas se você tem a opção de querer fazer sozinha, você pode fazer sozinha, corre o risco de, de repente, você não anexar todos os documentos ou fazer alguma coisa errada, mas é o risco que você está correndo. Mas a lei também dá essa abertura de uma pessoa não precisar também de intermediários. Certo. Agora você fala assim de... a tal da busca prévia. Eu achei interessante você falar, porque realmente você começa o negócio sem registrar. Aí, lá na frente, você vai ter o dessabor, depois de você fazer os cartões de visita, depois de você fazer todo o gasto para constituir sua empresa e tudo. Aí, depois, você vai lá e vem um concorrente seu e viu que a marca, ele tem registrado há mais tempo. Então, por isso que eu acho que é muito interessante a busca prévia. Primeira coisa, antes de você começar a lançar o seu produto, é verdade? Exatamente. A busca prévia é uma... Eu acho que é a melhor opção. Antes de você botar realmente o seu negócio em ação, mas você pensou no nome, vou até o site, na parte de busca, que você pode, no site do INPI, na parte de busca, você coloca o nome que você pretende fazer e vê se já existe o registro. Nós sabemos que, recentemente, teve aquela confusão das farmácias. Teve a farmácia PagMenos, e ela passou um tempão sem poder utilizar o nome. Foi, foi, foi. Aí ficava a farmácia que não tem nome. Mas todo mundo sabia que era PagMeno. Porque já tinha uma outra também na disputa. Então, é importante você fazer essa busca antes, ver se o nome já está registrado. Se já estiver registrado, você realmente vai ter que buscar outro nome. Senão, tem pessoas que são completamente de vida louca, que continuam com o negócio, com o nome que já existe. Que já continuam com o negócio até que, de repente, alguém questione na justiça e você vai alterar. Mas o certo mesmo é você fazer essa busca anteriormente, antes de começar mesmo a iniciar o negócio de jeito. O que seria, o que é registrado, como marca? No caso, assim, é o que nós acabamos de falar, praticamente, não é? É, exatamente. É o que a gente falou, que são elementos, símbolos visuais. Então, a gente não pode registrar, como eu falei, cheiros e gosto. Agora, é interessante, doutora Isa, que isso tem um custo, por exemplo, se você for contratar um escritório, aqui em João Pessoa, um negócio, não amei, um negócio pequenininho demais, eu prefiro que você, prefiro não, eu sugestiono que você procure na pessoa da família, ou você mesmo, se for muito bom, lá no seu computadorzinho, vá lá e procure registrar você mesmo, porque eu acho que não é barato, não. Tem que pagar uma mensalidade disso aí. quando você busca um escritório? Exato, se você for lá no site aqui, do INPI, você achou e tudo, se foi você, você paga uma taxa, você diz, aí localiza, não tem seu nome, você pode registrar, aí você paga uma vez anual, ou todo mês você tem que pagar o INPI? Não, a primeira, assim que você está fazendo o registro da marca, você paga a primeira parte, aí você imprime, antes de dar a entrada no registro, você tem que pagar, então, paga a guia de recolhimento, que é uma taxa de 170, 200, alguma coisa, um valor inicial, você paga essa taxa, também depende do, se é patente, entendeu? Mas no caso da marca, paga esse valor inicial, e o processo é iniciado. Esse processo, em média, dura 10 meses. 10 meses? É, 10 meses, em média, dura 10 meses, esse processo. A gente não sabe por que, mas demora 10 meses. É, o estudo rápido. Exatamente. Então, assim, assim que sai o resultado, sai o resultado da, ou aceita a marca, a marca por reconhecida, aí você vai pagar o restante. Certo, certo, certo. Aí que eu pergunto a você, esse restante, você paga de uma vez só? É, de uma vez só. Não, de uma vez só. Uma vez só, para os 10 anos, ou anualmente? Não, é uma taxa, se não me engano, é de 600 reais. Eu não posso lhe dizer com certeza, porque eu não olhei agora. Mas é anual? Não, é a segunda parte, pronto. Aí só daqui a 10 anos, quando for renovar. Mas nesse período, nesse lapso temporal, você não paga nada. Não, não. Que bom. Agora, por exemplo, você vai contratar um escritório para fazer isso. Isso. Se o processo durar os 10 meses, você vai pagar para o escritório uma taxa, que é a taxa da assessoria do escritório. Então, você vai pagar a taxa do INPI mais a taxa da assessoria do escritório. Geralmente, eles cobram... Eu vou dizer isso porque eu procurei, fiz uma pesquisa com o escritório de Florianópolis. E eles me passaram que a gente ficava pagando anual em 190 reais. 190 só? Anual, não. Durante esses 10, mensal. Então, imagina, eu vou pagar a taxa do INPI mais os 190 mensal. Então, tipo assim, para eles fazerem a consulta processual e dar a entrada, se é caso precisar de recurso. Essas coisas assim que um profissional com certeza tem que cobrar. Óbvio. Mas, é como eu disse, tem a opção de fazer sozinho correr os riscos de não dar certo, fazer alguma coisa de repente errada ou não. E tem a opção mais tranquila de você contratar um escritório. Paga, paga. Mas, assim, é um risco e também é uma comodidade de você estar à vontade sabendo que ali são profissionais que vão buscar a melhor opção para você. É verdade. Agora, você me falou um negócio e eu fiquei espantado. Você disse que foi tomar informação lá em Florianópolis. Mas aqui tem, em João Pessoa, tem escritório capacitado para isso. É, eu sei. Mas eu fui buscar no Google. O Google é tudo meu. Eu pesquiso nos Google. Aí pegou logo lá o primeiro que estava lá. É, eu fui pesquisar porque é para ter uma ideia de preço no mercado. E foi bom porque é um escritório de fora. Exato. Você sabe. Eu vou dizer o negócio. Você não vai acreditar. Eu fiz esse passo a passo aí através de um escritório de uma empresa que eu tinha há 15 anos atrás. Naquele tempo, o escritório me comprou mil reais da primeira parcela e quinhentos reais por mês. Você fala em 190 reais agora, no dia de hoje? Isso. Não sei por quê. Eu não sei se exatamente a demanda, a concorrência foi aumentando tanto que eles tiveram que baixar para poder angariar clientes. Eu acredito que seja isso. Não é? Não, Alex, eu vou lhe dizer uma coisa. Você não tem ideia dos números que eu trouxe. Também quero passar para vocês. Dos números, dos números, a quantidade de microempreendedores, de empreendedores aqui no Brasil. Então, tipo, não tem como um escritório cobrar valores, assim, sabe, preços. Se hoje em dia está todo mundo ali também querendo, entendeu? Então, a gente, claro que não vai ser o mais barato que a gente vai querer. mas vai querer o melhor, a qualidade, o preço. Tudo isso conta. Verdade. Para não ter até um prejuízo posterior. Exato. Agora, então, a gente acabou de falar que pode registrar uma marca sem contratar um advogado intermediário. Pode. É isso? Falamos agora, agora, agora. Exato. É isso? E pessoa física também pode requerer o registro da marca. Pessoa física e pessoa jurídica. Pode, não pode? Pode, sim. Um serviço ou um produto. Muito bem. Agora, como acompanhar o andamento do processo e como ocorre a perda desse direito? Você pode perder esse direito? Isso, pode perder, sim. O processo é muito tranquilo. Do mesmo jeito que você faz o seu cadastro no site do INPI, você também pode fazer a consulta processual. Coloca o número do processo naquela busca e faz a consulta processual tranquilo. E você vai ver o histórico do processo, você também pode optar, tem um botão lá que é o push que você coloca e você fica sabendo das novidades. Por exemplo, houve a atualização do seu processo, aí essa atualização vai para o seu e-mail. Então, você fica sabendo. Então, até isso, eles facilitam isso para a pessoa. Mas, o senhor falou também sobre a questão da perda do direito. É, ué. Então, assim, nossa, eu consegui ter a minha marca, consegui o reconhecimento da minha marca, tenho o direito por 10 anos de usar essa marca. Tem que usar a marca. Não é só você ter e depois de um tempo abandonei esse negócio, não deu certo, vou fazer outra coisa. Depois disso, podem ser entendidos como abandono, é um caso que você vai perder a marca. Também, tem casos também como algum, houve algum nesse processo, algum desvinculamento de acordo com o artigo da lei, também pode ser. Caducidade também. Você não ouve o uso da marca também, você tem que usar a marca. Então, assim, durante esse período também, tem 10 anos para utilizar, 10 anos para você utilizar essa marca. No último ano, você tem que fazer, se você quer continuar com a marca, você vai fazer, dar o início na prorrogação, para pedir mais 10 anos. Se você, nesse último ano, não fizer, você perde. É um dos casos também. Muito bem. Alisson, eu queria saber aí de cima, se ele, você podia até lá, só saber se ele já separou as fotos e um vídeozinho que eu mandei da doutora Isa, viu? Agora, na pergunta aqui, qual é o tempo de duração de um registro de marca que você falou? E que é direito do usuário anterior? E o que é direito do usuário anterior? Isso. Pronto. Usuário que tenha registrado. Deixa eu explicar direitinho. Nós sabemos agora que eu falei que a marca, você tem direito, ela é reconhecida e fica 10 anos. Certo. 13 anos, no último ano, você pode fazer a prorrogação dessa marca para usar durante mais 10 anos e isso sucessivamente. Certo. Maravilha. Só que, imagina só, o que é direito do usuário? Direito do usuário anterior. Esse usuário anterior tem que ser um usuário de boa fé. A lei diz isso. tem que ser um usuário de boa fé. Digamos que já exista uma senhorita, eu tenho uma senhorita lingerie que é a minha loja virtual de lingerie. Senhorita lingerie? É, senhorita lingerie. É a minha loja virtual de lingerie. E, digamos que já exista uma loja Ah, é? Pronto. Tenho, digamos que tenha uma loja registrada, ela entrou com o registro, ela deu início ao seu processo e colocou o nome dela de senhorita lingerie. Só que eu já existo como senhorita lingerie sem estar registrada há três anos. Eu trabalho com esse nome. Senhorita lingerie e tudo. É, só que eu não registrei. Não registrou, mas oficialmente está tudo direitinho. É. Então, assim, eu não registrei no INPI meu nome senhorita lingerie. Eu trabalho há três anos com essa marca, digamos assim. Essa marca, assim, de boca, assim, digamos assim. Não, não, nada registrado. E, simplesmente, chegou um microempreendedor, um empresário novo e vou montar uma loja de lingerie chamada senhorita lingerie. Ele lá... Certo. Lá em São Paulo, digamos aqui. Então, o que acontece? E aí, eu que já trabalho há três anos com essa marca, de acordo com a lei, o usuário anterior de boa-fé, ele tem esse direito precedente. Ele tem esse direito de pedir, assim, não, eu já trabalhava aqui, olha, mostro toda a documentação, eu já trabalhava com essa marca anteriormente. Então, ele pode, sim, entrar com esse processo pedindo essa marca para ele. Certo. Entendeu? Foi mais ou menos isso com o caso da farmácia PagMenos. Sim, foi. Eu lembro que ela tinha um registro anterior e ele não sabia, veio aqui para Paraíba e colocou o nome PagMenos. Mas tinha uma farmácia lá na Etapa Pessoa, bem pequena em relação ao grupo, só tinha uma farmácia, ele tem 360 farmácias no Brasil todo, mas ele comprou, chegou lá, fez um acordo depois e tal, deu tudo certinho. Agora, você sabe que tem muito picareta, muito cara, assim, com má intenção, que usa de dolo mesmo, você falou, sem dolo, mas que usa de dolo mesmo. Isso aconteceu até com o meu filho, Max, e Alex Filho, aqui, a Jasa. Eles registraram lá uma construtora, isso há 25 anos atrás. Aí, logo uns 5 anos que eles estavam trabalhando, aí ligaram de São Paulo, um escritório de advocacia e tal, e recebemos aqui um pedido para entrar com a ação contra vocês, para vocês tirarem o nome da coisa e tal, mas queremos deixar bem claro que nós podemos convencer a pessoa, podemos entrar em um acordo. Aí, nessa hora, parece que foi o Max que disse, ou o Alex Filho mesmo, que disse, viu que era muito treta, desculpa, idolo do golpe mesmo, disse, não, rapaz, não faço questão desse nome, não, pode mandar tirar, pode entrar com a ação, tira isso aí, que eu coloco outro nome. Isso foi há 25 anos atrás, até hoje, ninguém falou mais nada. Quando ele segurou firme, não, pode entrar com a ação, que meu nome, eu coloco outro nome, tem mil nomes para colocar. Mas aí, existem esses caras, tem que estar muito alerta com isso, que existe demais. E já aconteceu com a minha filha, esse tipo de dolo nesses grandes escritórios. É importante a gente ter muito cuidado, porque, assim, como a gente sabe, tem muito microempresário, pessoas começando realmente a querer montar o seu negócio, e quer realmente fazer tudo certinho, quer registrar, e vai no Google, como eu estava falando, vou fazer uma pesquisa de preço, e vou olhar e tal, e vir um anúncio de um escritório, que eles fazem isso, portanto, muitas vezes, eles já realmente já fazem com dolo, já sabem que aquele nome já está registrado. A pessoa diz, olha, eu quero colocar tal nome na minha loja. E aí, não, tudo bem, o escritório já sabe que esse nome está registrado, mas, podia muito bem já avisar, não, esse nome já está registrado, a senhora podia ver outro nome e tal, e tu quer dizer, mas a pessoa já vai pagando logo para o escritório, quer dizer, já vai, tem escritórios e escritórios. É verdade. A gente tem que fazer, realmente, tem que ter muito cuidado, abrir os olhos, mesmo a gente sabendo que a lei dá a opção de você fazer sozinha, é bom também olhar um escritório realmente de confiança, capacitado, sério, para a gente poder dar. E também, a gente não tem a certeza absoluta que aquele processo que a gente deu a entrada vai ser reconhecido o nome também. É, né? Exato. Porque, assim, às vezes, não pode ser um nome nem semelhante, nem semelhante, nem parecido, sabe? Por exemplo... E de entender que seja a marca do concorrente. Exato. Exato. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Se for, é como eu tinha falado, TV é master. Se for uma televisão, tem TV é master. Então, se for master e você também quer usar master, mas quer botar outro nome na frente ou botar outras letrinhas ou trocar alguma letra ou outra, não pode. Entendeu? Você tem que buscar outro nome. porque é a mesma área da atuação, pode haver que tenha confusão. Então, assim, esse é um dos atributos da lei que diz que não pode. Tem que procurar outro nome. Não, certíssimo mesmo. Se você quiser acrescentar alguma coisa... Eu quero. Eu queria falar muito sobre uma live que ela criou, menina, que eu achei... Assisti ontem, a Jaza me chamou. Aí, passamos uma hora assistindo a live. Coisa linda demais. Eu não sabia que ela fazia tão bem isso. em primeiro lugar. Segundo que ela trouxe um convidado para bater o papo com ela lá. Marcos, não é o nome dele? Mauro Penaporte. Cara, é autodidata, assim, fora do comum. Mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, vai tentar na live, porque eu estou com 10 fotos para mostrar os seus produtos. na live, eu vou explicar mais ou menos o meu convidado todo. Maravilhoso, Mauro. Então, gente, eu queria falar também, rapidinho... Não, não, ainda tem 20 minutos ainda. Pronto, mas eu vou fazer o desconto aqui, porque é de 5 minutos. No meu tempo. Não é 5, não, 10 ou 15 minutos, o senhor falou e tomou meu tempo. Então, gente, eu vou falar aqui do panorama, rapidamente, aqui, do empreendedorismo no Brasil, certo? Então, a taxa de empreendedorismo no Brasil, ela chega a 38%, segundo a pesquisa feita pelo GEN. Olha só, 52 milhões de brasileiros possuem o próprio negócio. É assim, já 52 milhões de brasileiros. 50 milhões de empresas? 52 milhões de brasileiros, já tem um próprio negócio, um negócio pequenininho. Ou pequena empresa, ou média, não importa, tem 52 milhões. Isso. É muita coisa. É muita gente. E esse número só tende a aumentar. Vou falar aqui da pesquisa aqui do Sebrae, porque eu gosto de trazer números, eu sou a pessoa que gosta de trazer números. Olha só, brasileiros na idade de 18 a 64 anos, então, de 100 brasileiros nessa faixa etária, de 18 a 64 anos, 36 já tem o seu próprio negócio, ou estão a caminho, estão desenvolvendo. Então, ou seja, desses 52 milhões de brasileiros que eu falei, praticamente um terço da população está começando aqui a negociar, a trabalhar, a viver, assim, montar o seu próprio negócio. Então, esse foi o resultado mais alto da pesquisa desde 2002. Então, o Sebrae sempre está fazendo as pesquisas, e desde 2002, esse foi o número, assim, essa foi a pesquisa de 2019. 2019. Então, assim, 2020, é que realmente vai, graças a Deus, as pessoas estão botando muita fé na economia, e estão realmente botando para frente os seus sonhos, isso é que importa. Tomara que os negócios melhorem para todo mundo. E, assim, olha, a faixa etária da população mais ativa é de 25 a 34 anos. Pessoas de 25 a 34 anos já possuem empresa há mais ou menos 3 anos de atividade. A faixa etária de 18 a 24 anos, que é a taxa dos empreendedores, ela também chega a cerca de 20,3%. Certo? E qual é esse perfil desse empreendedor? Qual é esse perfil desse pequeno empresário? Segundo uma pesquisa aqui do Conage, que é sobre jovens empreendedores. Eles fizeram uma pesquisa com jovens empreendedores, 5 mil jovens empreendedores. Eles são, geralmente, 35% são mulheres, 65% homens, e chegam a faturar 360 mil por ano. Quer dizer assim, é um mercado que está crescendo e que está forte mesmo. Eu quero, agora, já para chegar na área da live, na área do meu negócio e tal, que eu estou ansioso para mostrar. Exato. Para falar um pouquinho sobre o mercado de roupas íntimas no Brasil, por região. Então, assim, roupa íntima é uma coisa que a mulher está comprando durante todo o ano. É verdade. Ela não tem esse problema da estação... Porque, assim, quem trabalha com moda, quem trabalha com loja, sabe, sempre tem que estar trocando, fazendo lançamento, lançamento, primavera, verão, lotão, verão, não sei o quê. Então, assim, lingerie não tem isso. Lingerie é todo ano, está ali. Certo? Então, assim, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do panorama rapidamente, para não tomar muito tempo. 54% da questão das vendas e roupa íntima é na região sudeste das empresas. 20% da região nordeste, 17% na região sul, 8% centro-oeste e 1% só na região norte. E é isso. É uma pequena pesquisa que eu trouxe para vocês. E eu acho muito importante trazer, mostrar para vocês aqui esses dados, porque eu gosto, além de falar, eu gosto de mostrar para vocês que realmente, olha, o mercado está crescendo, se você tem o seu sonho de fazer o seu pequeno negócio, analisa bastante, busca o que você quer fazer, procura um profissional também na área. Quem trabalha assim, eu não quero gastar tanto, eu quero fazer um negócio virtual. essa é a grande opção para você que está em casa, que é para montar um negócio virtual. Começa com o Instagram, comece com o Facebook, usa o Google, comece com essas plataformas, essas mídias, que, tipo assim, você realmente, a loja física, eu acho que é para uma coisa quando você realmente já está extremamente estabilizado hoje em dia. Cortar mesmo gastos, assim, e tal. E você realmente, ah, eu quero crescer mesmo, aí pronto, você bota a loja física e tal. Mas, por enquanto, você está sentindo o mercado, começa com a loja virtual mesmo. Eu concordo demais com você. Até porque a loja física, a fiscalização é redobrada. Tudo, não é? Você tem um horário que você tem que se submeter a ele. Você, tanto com uma live, como é uma empresa virtual, você trabalha dentro do que você quer. A pessoa liga para você e tal, e combina o horário e tal para você atender. Eu queria que seja assim. Mas eu quero entrar, eu quero mostrar os produtos que ela mandou uma foto para mim. Mas antes, fala assim, uns cinco minutos, porque tem outro candidato, outro convidado já aí, que está aí. Agora, me diga uma coisa, fala um pouquinho da live, como é que surgiu, o que isso incentivou mais você a entrar nessa área digital? E estou com força. Eu tenho essa loja virtual, que é a Senhorita Langerie, e vou passar aqui o Instagram para vocês, arroba senhorita... Está certo ali, não? Arroba senhorita Langerie, eu não estou vendo, não está ali, não. Está ali, não? Está não. Está só o... O assunto? O assunto da marca, tá, tá, tá. Arroba senhorita Langerie, é, é, dois és no final. Pronto, agora. Agora está certo mesmo? Senhorita Langerie, isso. Faltou nem uma letra ali, não? Acho que não. A gente tomeu o segredo, mas tudo bem, acho que não faltou, não. Senhorita Langerie, minha gente. Então, comecei com esse negócio de vendas de Langerie. Meu público é feminino, mulheres na faixa etária de 25 a 40 anos. É porque a gente faz toda a questão de um avatar, né? A gente cria todo o nosso público, nossa persona. Para quem eu quero trabalhar, para quem eu quero vender, quem é essa mulher, de onde essa mulher vive, quais são os gostos dela. Então, quem trabalha, quem quer trabalhar com o mundo, virtual, hoje em dia, tem que segmentar a sua área de atuação. Então, assim, eu estou aprendendo muita coisa, doutor Alex, muita coisa mesmo. Então, porque... E de onde veio essa minha ideia de fazer essas lives? Quando você começa, monta um Instagram comercial, a primeira coisa é montar um Instagram comercial, né? Porque tem muita gente que tem um Instagram pessoal mesmo, e quer vender algum produto, vender algum curso, você tem que transformar esse seu Instagram em comercial. E transformando ele em comercial, você... Aí, sim, você pode patrocinar, fazer assuntos, anúncios patrocinados, tanto no Facebook, no Instagram, pode também no Google, fazer todos esses anúncios. e daí você vai começando a criar o seu público, você segmenta, você escolhe o tipo de público que você quer trabalhar. E para onde você quer levar é essa propaganda, Você escolhe quem você quer levar, entendeu? E o que acontece? Quando você está começando, para as pessoas, você adquirir confiança das pessoas, porque é muito difícil você... As pessoas têm medo de comprar online. Eu fiz uma pesquisa dessa no Senhorita Lange Ri com as minhas clientes, com as minhas seguidoras, e eu perguntei, vocês já compraram produtos na internet? Eu achei, no fundo, no fundo, que ia ser 90%. Claro que eu já sempre comprei produtos na internet. A maioria esmagadora tem medo de comprar pela internet. Existe. Por que seja. Porque tem medo de golpe, tem medo de lojas novas. Então, assim, existe gente para tudo. Então, o que a gente faz para adquirir confiança, conquistar a confiança do cliente, se ele não está me vendo aqui como isso está me vendo? Se ele está... Eu estou aqui em João Pessoa e ele está lá em outro estado, num lugar bem distante. Então, eu tenho que mostrar a minha cara. Eu, no início, quando eu montei o Senhorita Lange Ri, eu estava pensando em só colocar os produtos, só colocar os conjuntos, só colocar as peças, fotografar e botar o preço. Mas isso não cria ligação com o cliente, não cria uma afinidade. O cliente gosta de ver... Que traz uma credibilidade maior. Exato. O cliente quer ter, sabe, um contato maior. E a internet é isso. O Instagram é isso. O Instagram, ele quer que você esteja realmente presente ali. Então, eu fiz todos os testes e aí vi que realmente elas gostam que eu apareça, que eu mostre a minha cara, que, sabe, que eu tenha um contato com elas, uma familiaridade com elas. Então, daí eu comecei a falar, daí eu comecei a mostrar as peças, sabe, como uma digital influencer, que eu não sou digital influencer, mas comecei a fazer isso, mostrar as peças, mostrar o meu produto, conversar, olhar no olho delas, assim, através do celular. E também comecei a bolar a ideia das lives. Por que a ideia das lives? Porque, como eu trabalho com mulher, amo trabalhar com mulheres, e eu sempre trabalhei na questão da autoestima, nossa, empoderamento, força, mulher, você consegue, você deixa de estar parada, vai estudar, vai trabalhar, vai buscar o que você sonha, entendeu? Porque tem muitas pessoas, assim, que depois que casam, ficam, sabe, deixam de estudar, deixam de ficar lá, só se acomoda. Então, assim, eu sempre conversei com elas durante as lives e falando, tentando dar dicas, assim, vamos buscar, vamos crescer, vamos estudar, vamos fazer curso. Na internet tem um monte de curso gratuito. Então, assim, sempre, sempre, sempre. E daí, comecei a chamar profissionais, profissionais da área de psicologia, falar sobre depressão, porque tem muitas mulheres com depressão, muitas mulheres que passam por depressão pós-parto, problemas de relacionamento conjugal, e por aí vai. Questão de sexualidade, também chamo, também profissionais da área de sexualidade, pessoas que, por exemplo, como a minha área, eu trabalho só com lingerie, eu não vendo a área de sex shop, eu não trabalho com sex shop. Mas, por exemplo, eu já fiz live com uma moça de Aracaju, que ela tem um sex shop, então, ela falou comigo, mostrou, falando dos produtos dela, e pronto. E, assim, é bom, porque a gente vai criando parcerias. Por exemplo, eu vou, as pessoas que são, o meu entrevistado, digamos assim, o meu, eu sempre digo que é, que a pessoa que vem contribuindo, o senhorita lingerie, as pessoas de lá, vêm para cá, e as pessoas aqui, vão para lá. Então, tipo assim, cada um é uma parceria, que cada um vai se ajudando. Então, já conversei com, nossa, essa última live que eu fiz, foi com o Mauro Penaforte, que ele é coach, master training coach, nossa, ele é, tem um curso maravilhoso lá, inclusive vai ter uma imersão lá em Florianópolis, do curso dele, quem quer fazer programação neurolinguística, e programação neurolinguística serve para tudo nessa vida, desde relacionamentos, trabalho, para tudo, autoestima, maravilhoso. Então, tipo assim, eu sempre fui buscando, trazendo profissionais de várias áreas, para realmente agregar, para crescer, e eu acho que isso cria conteúdo para a minha loja, e as pessoas cada vez mais estão gostando, estão acreditando que nesse meu projeto, por exemplo, eu não quero, como toda vez eu digo, eu não quero só vender lingerie, eu quero trabalhar, eu quero chamar profissionais da área do direito, vamos falar aqui sobre direitos da mulher, vamos falar aqui sobre mulheres que ganharam neném, estão passando pela maternidade, vão voltar a trabalhar, vamos falar quais são os direitos dessa mulher, então assim, falar com médicos profissionais da área da medicina, vamos falar sobre medicina da mulher, sobre a questão, sabe, criação dos filhos, e por aí vai, então assim, é mais do que uma loja de lingerie, é realmente, é um conceito diferente, bem diferente, que, é como eu entrevistei recentemente, é um jornalista bem famoso aqui, Wendel Rodrigues, que ganhou vários prêmios, e realmente, ele falou para mim, ele disse, Isa, eu não conheço até agora, nenhuma loja de lingerie, ou que vende assim, que faz o que você faz, e tipo assim, e realmente é, sabe, é diferente, é diferente, então, é isso que, que eu quero trazer para as pessoas, bora lá, e vamos crescer juntas, vamos lá, gente, agora deixa eu mostrar o principal, está pronto, eu tenho cinco minutos para mostrar aí, todo o material que ela trouxe, aí é uma, são duas peças aí, não é? É, são sutiãs, e calcinha? Não, só sutiãs aí, são quatro sutiãs, é? Pronto, é um conjunto. Pronto, eu também trabalho com as noivas, você tem esse material bom assim, tem? Sim, sim, que coisa fantástica, tem um trabalho com noivas também, aí já fugiu da lingerie, não? Não, então, ela está usando a parte de cima, que é uma lingerie, a parte de cima que é lingerie, e uma calça normal, essa é a minha marca, a marca dela, é a minha logo, isso, a logo da loja, pronto, esse aí são os tops, eu trabalho lingerie, mas eu entro no dia a dia, para, pronto, esse body, se a pessoa quiser sair, bota uma calça comprida, com blazer, sabe, dá para sair, tranquilo, tranquilo, a mulher moderna sai, sai, tranquilo, entendeu, então, assim, eu procuro diversificar bem, trabalhar também, é uma coisa que eu não coloquei aí, eu acho, todos esses produtos você tem em casa? Sim, sim, coisa boa, ter produtos assim, diferenciados, de qualidade, é lindas, são as peças muito bonitas, olha aí, está vendo? Prazer, empoderamento às mulheres, ai, que pena, não deu para pegar a live, a live não dá para pegar, não pegou nem um segundo, não é? Ai, que pena, veja mais fotos, pelo menos as fotos, é, já voltou, mas tem a live, se vocês quiserem, gente, é só ir até o meu canal no YouTube, coloca assim, make, baíza, tudo junto, M-A-K-E-B-Y-S-A, make baíza, então, lá, tem todas as lives, do Sr. Italiano Gerri, ah, então está bom, então está bom, e lá você, vai assistir, aqui eu assisti ontem, do Mauro, não é? É, do Mauro, você pode repetir aqui, não, se você quiser? Oi? Aquela live de ontem, você não pode repetir, não? Como assim? Assim, colocar no Instagram novamente, não, não é? Pronto, posso, porque foi fantástico, porque, não, ela fica gravada no YouTube, porque no Instagram, o Instagram só deixa ficar durante 24 horas, então no YouTube você entra, está lá, está lá, está lá, está lá, eu gravo, deixo lá, porque o Instagram só deixa online durante 24 horas, depois, se você não salvou durante 24 horas, tchau, eles apagam, então, eu salvo logo, e já passo lá para o meu canal do YouTube, já no YouTube é mais tempo, e no YouTube fica gravado, entendeu? Então, no YouTube, como é que a gente faz para entrar no YouTube? Porque já demora, novamente, bem devagarzinho. Pronto, no YouTube é só entrar no canal do Make by Isa, se puderem colocar aqui, nomezinho, Make by Isa, M-A-K-E-B-Y-I-S-A, Make by Isa, sabe? Que bom, E é o meu canal no YouTube, que lá a pessoa pode olhar todas as lives do Sr. Italiano Geri, tem vários assuntos maravilhosos. Já chegou a minha convidada, a doutora Maria Moreno, expoente aqui, psicologia, é psico, é psicologia clínica mesmo dela, que ela tem clínica de psicologia, onde ali você sai outra pessoa, se tiver problema com filho, se tiver problema com marido, mulher, quem que não tem, né? Mas, eu vi até um treveirozinho de uma dama da sociedade aqui com um cidadão, e o cidadão dizia que ela precisava de ir no psicólogo, que eu conheço muito bem a pessoa, e acredito que ela jamais precise de ir no psicólogo. Mas ela mesmo diz, não, eu gosto mais do psicólogo, eu gosto do divã, do psicólogo. Mas, é isso mesmo, hoje nós estamos, quando o Alexito começou há 10 anos atrás, nós tínhamos 12, 13, 14 mil assinantes, hoje somos 83 mil assinantes só em João Pessoa, 10 mil assinantes em Campina Grande, até em Cajazeira, parece que tem 3 mil, e Guarabira, agora. Em Campina Grande, qual é o canal? Ah, sim, agora, meu Deus, alguém aí em cima sabe qual é o canal de Campina Grande? Porque amanhã vai ser reprisado às 15 horas o seu programa. Pois é, eu tenho família em Campina Grande. Olha aí. Gente, canal 20, Campina Grande. É canal 20? Ah, então pronto, então você fala, canal 20, a net, né? Pode pegar pelo computador, pelo celular, todos os itens, onde estiver andando, pode pegar. Maravilha. Agora... E essa nossa entrevista vai ficar gravada no Facebook? Vai estar no Facebook, não é, Alisson? Alisson, está no Facebook essa entrevista? Pronto, depois você manda para mim, que eu mando para ela, viu? Pronto, ótimo. Muito bom. Olha, eu estou feliz demais, a minha convidada, como eu falei, a doutora Maria Morena, que sempre vem aqui, sempre dá aquele show de competência, fora do comum mesmo, que ela é estudiosa mesmo, não é mista do corpo presente, não. Mas eu creio... Cadê minha câmera? Alisson, cadê minha câmera? Eu creio que ela não vai deixar você decepcionada. Você vai ver os assuntos que ela vai trazer à baila. Espero um pouquinho só, enquanto eu me despeço aqui da nossa querida Isa Faria, essa já é a quarta entrevista que eu faço com ela, com muito prazer, espero o mês que vem ela estar trazendo de novo aqui. Viu? E eu creio que esse negócio da marca, de patentes, de registro da marca, de sua empresa, foi de importância, assim, marcante mesmo para a gente aqui. Então, você, amanhã, às 15 horas, no mesmo canal, você não deixa de assistir, não. Está legal? Eu só quero que você, amanhã, às 15, é de 15 às 18 horas. Ou seja, se estiver andando, você pega o seu próprio celular, você colocou lá, no YouTube, ou no Face seu, tvmaster.tv. Nada mais. tvmaster.tv. Isa, obrigado demais da conta de você ter vindo aqui mais uma vez. Doutora Isa, advogada, empresária. É tanta coisa que ela é que a gente não sai mais do jornal. Eu que agradeço, Alex. Agradeço demais o convite. Foi em cima da hora, mas deu tudo certo no final. Foi bom demais. Mas quem sabe faz na hora, não é? A verdade. Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo também. Ao vivo e a cores. Olha, gente, me dá um minutinho de um comercial aí. Um minutinho só, que eu venho entrar aqui agora a doutora Maria Moreno, grande psicóloga, que é paraíba, ganhou aqui. Já, já. Tchau, tchau. Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti